Hoje, 1º de maio, estou chegando aqui em São Paulo, no campo de Bagatele, para participar da grande festa dos trabalhadores brasileiros, organizado pela Força Sindical. Mas este 1º de maio vai ficar lembrado como o dia da vergonha, o dia em que a presidente da República se acovardou e não teve coragem de dizer aos trabalhadores brasileiros por que eles vão pagar o preço mais duro desse ajuste. Mas eu digo, vão pagar porque o governo do PT foi irresponsável e deixa como legado inflação alta, desemprego crescendo e crescimento minúsculo da nossa economia. Essa foi a grande obra do PT e é o que eles têm a oferecer aos trabalhadores brasileiros.